Fala pessoal, bom dia de pesca aqui, começando mais um dia Hoje a gente vai fazer uma pescaria, uma pescaria em alto mar Estamos saindo aqui de Santos, são exatamente 4h39 Onde o barqueiro vai sair ali da ponta da praia de Santos Vai sair 6 horas, então já estou levantando aí Espero que seja uma pescaria legal, vai uma turminha legal De 7 pessoas, meu pai, pessoal que a gente conhece, uns amigos Espero que seja uma pescaria legal Estamos madrugando, mas o pescador gosta disso Se é para pescar, vamos embora Espero que dê certo e mostrar muito peixe para vocês Valeu, obrigado Bora, sacada, aí agora tenho, cara Outros peixes aí, vai dar ó Sei lá, viu Deixa eu conseguir pegar a curvinha para minha mãe, que ela já encomendou Já tá bom Não, 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 eu só vou passar Onde está o sol Pode tentar lá, se certificando, tem tudo bem O que é isso aí? O que é isso aí? Música Osco também? Tem? Acho que tem, tem sim Tô vendo já, já vi Uma bosta Dizia que eu ia falar uma bosta Chegou Qual o número? Bonito Coisa linda, coisa formosa Ô Coisa ser possível Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto